Música Música Aonde estou e você vai caminhar Conta pra mim o que eu me enlouqueça Aonde estou e o jogo vai girar Será que um dia isso vai se acabar Música Mas é certo ter um artigo marco Será que um dia isso vai me enlouqueça Aonde estou e você vai me enlouqueça Aonde estou e o jogo vai girar Diz que eu me enlouqueça Aonde estou e o jogo vai girar Será que um dia isso vai se acabar Aonde estou e você vai me enlouqueça Conta pra mim o que eu me enlouqueça Aonde estou e o jogo vai girar Será que um dia isso vai se acabar Música 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 Tchau, tchau.